Provavelmente, esse cachorro tem medo de criança, porque o sintoma dele é o medo, e a causa desse medo foi um processo de socialização feito errado, ou um processo de socialização que não foi assimilado da melhor maneira possível, que não foi entendido pelo cão da melhor maneira possível. Então, naturalmente, esse cachorro, ele tem medo, ele começa a ter medo. E aí ele pode abrir outros tipos de comportamentos, tá? O medo, ele é um comportamento que ele pode trazer outros. Então, o seu cachorro pode ter reatividade porque ele tem medo. E aí adianta a gente tratar a reatividade sem que a gente trate o medo dele? Sem que a gente ensine a ele que ele não precisa ter medo? O meu cachorro tem medo, Rafa, beleza. E ele entra em reatividade? Não adianta eu tratar a reatividade se eu não tratar o medo. Se eu não trato, são coisas completamente diferentes. Aí foi o que ela descreveu aqui. Como diferenciar o medo de reatividade? Às vezes o seu cão tem reatividade porque ele tem medo. Se eu não trato o medo, eu não resolvo a reatividade. O medo, ele pode ser um comportamento adquirido, tá? Então, ele foi adquirido, ou não foi feito no processo de socialização e de sensibilização. Ah, eu tenho um cachorro que ele nunca teve medo. Que ele nunca aconteceu nada com ele. Ele nunca tinha medo de fogos, não tinha medo de barulho, não tinha medo de bomba, não tinha medo de criança, não tinha medo de nada. Só que em um determinado momento aconteceu alguma coisa. E aí esse cachorro começou a ter medo. O que é se aconteceu alguma coisa? Sei lá, estourou fogos ou então passou um animal com aquelas motos barulheitas e fez aquele barulho. Pá, estourou enquanto você estava passeando com ele. E aquilo lá gerou uma associação, trouxe pra ele uma memorização, trouxe algo pra ele que começou a desencadear o comportamento de medo. E aí quando a gente fala sobre o comportamento de medo, ele tem, ele foi adquirido. E aí o grande problema do medo é que ele é sempre potencializado e o cachorro aprende a evoluir o medo.